Olá minha região jaguaribana, minha querida cidade de Limoeiro do Norte Nós estamos aqui no Memorial Jerusalém, cemitério Vale da Paz Aqui as margens da BR-716, esse cemitério lindo, esse cemitério projetado Esse cemitério onde hoje no dia de finados, muitas pessoas estão vindo aqui Para homenagear aquele seu ente querido que partiu Eu estou ao lado aqui do colaborador Tiago, ele vai falar um pouquinho Desse dia de hoje, desse dia de finados, do Memorial Jerusalém do Vale da Paz E também de algumas ações que vocês estão aí implantando Para melhorar a vida das pessoas que aqui estão com vida, Tiago A hora da partida é uma hora de dor, é uma hora em que a gente muitas vezes Fica sem saber o que fazer da vida E o Memorial Jerusalém pensando nisso Possibilita aí maneiras de que você se tranquilize Pelo menos no momento desse Tudo bem Tiago? Tudo bem Mazinho, tudo bem população limoerense, Vale de Aguaribana Mais uma vez uma satisfação, Mazinho está aqui com você Está aqui falando na rádio Mazinho Maia da NET Enfim, como você mesmo disse, Mazinho, hoje dia de finados, dia 2 de novembro Estamos aqui mais uma vez no Memorial Jerusalém do Vale da Paz Esse empreendimento que vem surpreendente Que vem surpreendendo aqui toda a população limoerense Como você mesmo disse, estamos aqui acolhendo desde 5 horas da manhã Uma grande movimentação das famílias enlutadas Que vêm aqui prestar sua solidariedade Sua última homenagem para o seu ente querido que aqui está Como você mesmo disse, Mazinho Esse nosso empreendimento que está, cada dia que se passa, mais cresce Já fizemos o trabalho de revitalização Fizemos a implementação agora do asfalto Construímos outra quadra Se Deus quiser, a partir de janeiro ou fevereiro Se Deus quiser, vamos construir mais uma Vem agora o nosso Memorial Jerusalém Vale da Paz Morada Nova Enfim, Mazinho, só agradecer o povo limoerense Dizer que estamos aqui durante o dia todo Durante a noite, de portas abertas Esperando vocês Que vão vir aqui fazer essa visita Ao ente querido aqui no Memorial Ô Tiago, me diz uma coisa A gente sabe que A hora da partida é uma hora inesperada Na maioria das vezes a gente não está esperando A partida daquele nosso ente querido Na maioria das vezes a gente não está preparado Porque ela vem Quando o chamado de Deus vem A gente muitas vezes não espera E o Memorial Jerusalém pensando nisso Além do Ceremonial Jerusalém Que também homenageia pessoas em vidas Eu participei agora de uma conversa com o Jason Sobre esse momento do Memorial Do Ceremonial Jerusalém E vocês aqui nesse mês aproveitando A oportunidade estão aqui facilitando a vida das pessoas Para que as pessoas possam aproveitar uma promoção Que está tendo aqui no Jerusalém Nos fala aí Dessa ação aí dos jazigos Tiago Eu vou iniciar pela promoção do jazigo O jazigo hoje Já está construído São três gavetas A gente está na promoção Ele saindo por 4.500 reais Mas dividido em 20 vezes Sem juros É uma promoção especial Falar um pouquinho do Ceremonial O Ceremonial, pessoal Para quem não sabe É uma homenagem Essa homenagem Tanto pode ser Naquele pior momento Na despedida Como pode ser em vinda A homenagem pessoal Ela pode ser prestada a todo momento Então É uma grande diferença hoje Do Grupo Jerusalém É o nosso cerimonial também E não podemos esquecer Masinho Do nosso plano funerário Lembrando a toda população Que nosso plano para 11 pessoas 11 quilometragem livre Em todo o estado do Ceará E todo o estado do Rio Grande do Norte Mais mil quilômetros para fora Para qualquer região Nordeste Qualquer estado da região Nordeste Saindo apenas por 42 reais Então aproveite Promoção do Jazigo Válida para hoje E a do plano funerário Até o final do ano Se Deus quiser Então corra Estamos aqui hoje 24 horas no cemitério Porém Temos a agência Na Dora Eliano Matos 2246 E temos nossa equipe de vendas No porta a porta diariamente Então A nossa facilidade Tem telefone Tem WhatsApp Tem Instagram Tem um e-mail Tem tudo Corre Liga para a gente Manda mensagem Que a gente vai até você Ou você vem até a gente O importante é vocês Fazer parte Desse nosso grupo Jerusalém Ok Tiago Muito obrigado Quero que lhe agradecer Por sua fala A gente vai deixar Os números dos telefones Da Jerusalém Funerais Aqui na descrição do vídeo Você que quer entrar em contato Você que quer saber mais Obter mais informações Mais detalhadas A gente vai deixar o número do telefone Tiago Obrigado Deixar aqui Os microfones Para suas considerações Ou algo mais Que você queira acrescentar Mas eu que mais uma vez Venho agradecer a você Por essa parceria Que você está sempre com a gente Agradecer mais uma vez O povo limoerense O povo do Jaguaribano Pelo voto de confiança Tudo que nós pedimos a vocês Foi um voto de confiança Nos foi dado E a gente vem fazendo O máximo possível Para retribuir Esse voto de confiança Com vocês Com muito compromisso Com muita honestidade Com trabalho E o mais importante pessoal Com seriedade Que é o mais importante Nesse momento Que vocês sempre precisem Porque a morte É como o Mazinho disse É o pior momento E o nosso trabalho É esse aqui Estar abraçados Do lado Para que podamos fazer Um trabalho de qualidade Obrigado Mazinho Ok Tiago Mazinho Maia da NET Diretamente de Limoeiro Do Norte Memorial Jerusalém Cemitério Vale da paz Tranquilidade Para viver hoje Um abraço Mazinho Valeu